Olá, eu sou o Alex de Alcântara, sou médico veterinário e no vídeo de hoje vamos conversar sobre estagiário relaxado. Não, tô brincando. Não é sobre estagiário relaxado, mas fala a verdade. Quem nunca passou aí com um estagiário ou um funcionário que você fez as cirurgias, tudo bonitinho, cada material separado na sua caixa certinho, duas ales, duas bacalhas, três reta, três curva, três tesoura, meu ganjo e tal, e o estagiário junta todas as caixas e faz essa bagunça e você tem que separar. E nunca fica as mesmas pinças nos mesmos lugares. Ixi, maia! E sabemos que tem pinças que são xodó, que a gente acha menorzinha, outras maiorzinhas, e são os nossos xodós para cada coisa que a gente vai utilizar. Então hoje eu vou dar uma dica muito legal para você aprender a separar as pinças e nunca mais ter problema de misturar. É só chegar para o estagiário e falar, ó, pinça verde com verde, rosa com rosa, azul com azul, vermelho com vermelho, e nunca mais você vai ter pinça misturada aí no seu kit. E já no início do vídeo, galera, não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal, estão aí quase com 150 mil inscritos. Queremos chegar a 200 mil ainda, se Deus quiser, este ano, e eu preciso da ajuda de vocês. Afinal da contas, o vídeo aqui é feito para vocês de graça, sem custo nenhum. Nada mais justo do que você dar o seu like aí. Também manda esse vídeo aí para estudantes de medicina veterinária, médicos veterinários, quem gosta de cachorro. Aqui eu dou dicas para tutores, protetores, proprietários de animais, e também para médicos veterinários e estudantes auxiliares de medicina veterinária. Tudo aqui você se encontra no canal. Obrigado, amigo. Você é um amigo. E também já deixa aqui embaixo nos comentários qual as dúvidas que você tem de equipamentos veterinários, anestesia inalatória, material cirúrgico, material ortopédico. Todas as dúvidas que vocês tiverem, agora vai ter essa playlist aqui no canal, que vai estar ajudando você a organizar melhor as suas coisas, tá bom? E me segue lá também no Instagram. Lá no Instagram eu consigo conversar melhor com vocês, dar dicas, e meu dia a dia, eu posto caixas de perguntas. E também lá eu lanço os meus cursos, tá bom? Esse semestre agora vai ter vários cursos que eu estou dando, tanto de selvagens como de pequenos animais também. Então dá uma olhadinha lá e não fique de fora. Meu Deus do céu, o estagiário abriu as caixas e misturou tudo. Agora eu tenho essas pinças gigantes que eu uso para uma coisa, com dente de rato na porta. Tenho porta-agulha misturado. E aí eu não acho a minha curva. Cadê minha pinça curva? Não acho a pinça curva para mim colocar no meu kit. Está tudo bagunçado, todas retas juntas, essa bagunça danada. E a gente sabe que, por exemplo, tem esse tipo de curva, tem esse tipo de curva. E eu não gosto de misturar, porque dificulta o meu trabalho. E todo mundo aí já conhece aquelas borrachinhas e também os marcadores de pinça para separar. Então trouxe novidades da Comédica para vocês. As borrachinhas, tá bom? Que são essas aqui. Pode ver que já está utilizada, que eu sempre estou utilizando elas. E essas borrachinhas aqui, vem com 120 no kit desse. Então tem muita borrachinha de todas as cores para você separar. E uma que eu gosto bastante também, essa que eu não abri ainda, que são essas fitas. Que são ótimas e carimarca muita pinça. E o legal dessa daqui, que fica super fácil de fazer. Por exemplo, tenho vários ganchos, tá? A diferença da borrachinha é que ela é totalmente fechada, tá vendo? Dependendo da pinça, ela não funciona, ela não encaixa bem. E ela não prende. Mas no caso de um gancho desse aqui, por exemplo, ó, ela vai super bem. E ela já fixa aqui. Quando ela autoclava, ela dá uma colada aqui no material e fica travada. Olha aqui como fica tranquilo e fácil de mexer. E tem várias cores. Por exemplo, eu vou colocar uma laranja agora para vocês verem também. A laranja, que é bem mais colorida. É quem gosta de cor. A laranja é bem mais colorida. Eu vou colocar no outro gancho aqui. Agora o gancho diferente, tá vendo? Aí eu coloco também a borrachinha. Uma posição que não vai me atrapalhar. E essa borrachinha aqui, quando esterilizar, ela fica coladinha no lugar. E aí eu tenho os ganchos de cores diferentes que eu sei. Esse aqui é uma caixa e esse aqui é outra caixa. E isso facilita muito na organização. Porque você tem certeza que o seu auxiliar, o seu estagiário, vão esterilizar os materiais no lugar certo. A pior coisa que tem, que eu tenho certeza que você que tá aí tá pensando também, é quando você vai fazer uma cirurgia, abre a caixa contando que uma pinça que você vai utilizar tá lá e a pinça não está. Que merda, hein? E aí é o desespero, é barata voa, você tem 15 caixas, abrindo todas as caixas até achar a pinça. Se não tem cirurgia mais, ainda vai. Agora se você tem mais cirurgias... E tem que abrir todas as caixas pra tá fazendo a cirurgia que você precisa. Olha o prejuízo. Vai ter que esterilizar tudo de novo e com os marcadores de pinça fica muito mais fácil. Agora vamos demonstrar pra vocês a fita. A fita é muito mais fácil de colocar ainda do que a borrachinha. Como eu falei, a vantagem da fita é que você consegue marcar qualquer material, tanto pequeno quanto grande, qualquer tamanho ele é suficiente. E funciona como se fosse uma fita isolante mesmo, é uma fitinha como se fosse um durex mesmo. Você destaca ela aqui e o material dela é da mesma forma, tá? Quanto mais esteriliza, mais ela fica fixa no material. Por exemplo, digamos se eu pegar uma tesoura, que a tesoura normalmente elas são maiorzinhas, e você não consegue marcar com a borrachinha porque ela não vai passar aqui pela orelha da tesoura. Pego aqui, ó, eu gosto sempre de dar duas voltas, tá? Tem gente que dá mais, tem gente que dá menos, eu gosto de dar duas voltas. Marquei qualquer tesoura, cortei, ó, dou uma fixada aqui, pronto. Marcadinha a tesoura, eu sei que essa tesoura aqui é da mesma caixa. E assim por diante. Peguei outro porta agulha, você consegue marcar, eu gosto de marcar sempre aqui perto, sabe? Do trilho dela, da gramalheira dela, eu gosto de marcar aqui perto. Então vou lá, vou passar a fita duas vezes, tá? Que é o jeito que eu gosto, que fique e corto. E por que eu passo duas vezes? Porque se você passar só uma vez, vou te mostrar uma aqui que um auxiliar fez no bisturi. Olha aqui, ele deu uma volta só, tá vendo com a fita? E essa fita aqui, ó, tem quatro anos que tá nesse bisturi. Deu uma volta só, o que acontece? Acontece isso, a fita pode tá encolhendo alguma coisa e acaba estragando e você acaba perdendo. Tinha mais uma aqui, ó. Olha aqui também, com uma volta só, tá vendo? Essa aqui ainda ficou preso, mas com uma volta só, ela não marca muito bem. Agora, se você pega o cabo de bisturi, aí eu pego aqui, ó, no cabo de bisturi e da mesma forma, vou dar duas voltinhas, bem marcadinho, vou cortar, pronto. Pinça marcada. E, gente, isso aqui é uma terapia tão gostoso. Vou fazer aquele vídeo do TikTok, sabe que fica aquele povo passando a unha no microfone pro pessoal dormir? Eu vou montar um videozinho no TikTok, fazer uma live lá, marcando pinça. Será que vai fazer sucesso? Que é uma delícia marcar pinça. Vou marcar mais uma aqui. A última demonstração, ficar o dia inteiro marcando pinça com vocês não adianta, porque amanhã eu vou botar o meu estagiário pra estar marcando as pinças pra mim. E é isso aí, galera. Olha como fica legal esses marcadores de pinça. Então eu consigo ter minhas pinças todas direitinho, saber em cada lugar que eu tenho que colocar elas. E também as borrachinhas. Lembrando que a borrachinha tem limitação, que ela não consegue passar. Sua pinça for muito grande, ela não consegue passar, tá? Mas pra gancho, outras pinças menores, ela encaixa muito e muito e muito bem. E agora, como castigo, o meu estagiário vai ter que separar todas as minhas pinças e colocar o marcador em todas certinho, tá bom? Galera, e esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esquece de seguir a Cão Médica, tá o Instagram da Cão Médica aqui. Lá tem várias dicas quando eles lançam cursos, que eles são parceiros de vários cursos. Então quando tem curso de parceiro deles, eles postam agenda, tá? Então quem quer fazer cursos, sempre é bom seguir a Cão Médica. Materiais novos, dicas de cirurgias. Dicas de materiais pra te usar em cirurgias, um material que você nunca viu e de repente é o que você tá precisando e tá faltando aí. Então tem tudo lá. Coloca aqui embaixo se você conhecer esses marcadores. Se você é estudante, já viu esses marcadores onde você faz estágio. Deixa aqui as próximas dicas que vocês querem para os próximos vídeos. Não esqueça de me seguir no Instagram. Vê se tá inscrito aqui. Dá seu like e até o próximo vídeo.